Neste momento, a fatura de impostos apresentada aos portugueses pelo Novo Banco são 7 mil milhões de euros. Esta semana no PSDTV. BES é o maior crime de colarinho branco em Portugal. O Governo esquece que há portugueses a passar muitas dificuldades. Rui Rio questionou o Primeiro-Ministro sobre as ajudas do Estado ao Novo Banco, que vêm diretamente dos impostos dos portugueses. O Presidente do PSD afirmou que o que se passou com o BES constitui o maior crime de colarinho branco em Portugal e colocou em causa o pagamento de prémios aos administradores. Neste momento, a fatura de impostos apresentada aos portugueses pelo Novo Banco são 7 mil milhões de euros. E permitam-me que diga aqui uma coisa que eu acho que tem de ser dito em público. Sem que a Justiça tenha tido a capacidade de julgar quem quer que seja e muito menos punir quem quer que seja, naquilo que é o maior crime de colarinho branco em Portugal. Quando nós ouvimos os acionistas, ouvimos não, sabemos que os acionistas querem dar 2 milhões de euros de prémios ao Conselho de Administração do Novo Banco, esses 2 milhões de euros não vão seguramente premiar lucros, porque o banco só dá prejuízo. E não se permeiam prejuízos. Eu acho que os 2 milhões querem premiar a forma eficaz como o Conselho de Administração do Novo Banco tem conseguido sacar o dinheiro dos impostos dos portugueses. É por isso, provavelmente, que querem premiar. O Presidente do PSD deixou ainda 3 perguntas e um desafio ao Primeiro-Ministro sobre o Novo Banco. Eu tinha 3 perguntas diretas para fazer ao Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro, o Governo tem a certeza que não há créditos do Novo Banco vendidos ao desbarato? Primeira pergunta. Segunda, o Governo tem a certeza que não há imóveis do Novo Banco vendidos a preço de favor? Terceira pergunta, o Governo sabe a quem estão a ser vendidos estes créditos e estes imóveis? O Governo está disponível para fornecer à Assembleia da República toda a documentação que sustenta as imparidades que o Novo Banco alega e que justificam os 850 milhões de euros que o Estado pagou há 15 dias atrás. Face à falta de respostas do Primeiro-Ministro, o PSD pediu esclarecimentos por escrito à Administração do Novo Banco. Ontem, o Dr. Rui Rio colocou ao Primeiro-Ministro determinadas questões relacionadas com o Novo Banco. Estas perguntas não obtiveram resposta. E por isso mesmo, o PSD, antes que qualquer audição ocorra em sede parlamentar, dirigiu desde já uma carta à Administração do Novo Banco pedindo que nos seja enviada esta informação. No debate do relatório sobre a aplicação da 3ª Declaração do Estado de Emergência, André Coelho Lima criticou o Governo por ocupar o espaço mediático com questões menores, esquecendo que há muitos portugueses a passar dificuldades. E a verdade é que este Estado de Emergência se caracterizou também por um conjunto de matérias em que, eufemisticamente, poderemos dizer que o Governo não andou bem. Mas a verdade é que, estando nós ainda hoje em estado de calamidade, o Governo parece que acelerou rapidamente para o desconfinamento político, ocupando o espaço público e o espaço mediático com questões menores, com preocupações político-eleitorais, esquecendo, e sublinho, esquecendo, que há ainda muitos portugueses a passar por muitas dificuldades, que há muita gente que perdeu tudo e que há muita outra gente que perdeu quase tudo. O impacto da Covid-19 no setor do turismo esteve em análise na 2ª Conferência Online, organizada pelo Conselho Estratégico Nacional do PSD. Subscreva o canal do PSD no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até para a semana.